Ainda na cidade de Mauá, pois é, um novo time foi criado, é o Futebol Mauá Clube. Acompanhe a reportagem. A cidade de Mauá recentemente ganhou mais um time de futebol. O grande entusiasta Betinho da Dragões, vereador do PR. Há 15 anos o parlamentar já realiza o projeto social com crianças ligados ao esporte que tem o coração do Brasil. Depois que um atleta saiu daqui do meu clube e assinou o contrato com São Caetano, que vai jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2019. Então, para mim, uma das maiores realizações da minha vida foi esse Mauá. O Futebol Mauá Clube, segundo a diretoria, vai contribuir também com a formação de atletas das categorias de base. A gente está oportunizando tudo aquilo que tem de melhor em Mauá. Temos alguns jogadores que a gente deu oportunidade no profissional esse ano e agora nós estamos com o Sub-20 também, que graças a Deus classificou. Dos 31 equipes, classificamos entre as quatro melhores equipes de São Paulo dentro do Campeonato Paulista. Os meninos, desde a infância até a fase adulta, realizam treinamentos diários oferecidos gratuitamente. Fui convidado pelo Teji, pelo Betinho, para as possibilidades de montar um clube de futebol. Como eu já tinha um conhecimento bem profundo a respeito, nós colocamos na mesa todas as situações. Foi colocada uma aprovação em cima disso. Corremos atrás, definimos a documentação junto à federação, junto à CBF, junto à FIFA. E hoje o time é um time profissional. O treinador, que já participou de grandes clubes, comenta sobre as expectativas do Mauá Futebol Clube. O Mauá tem feito história, né? Já no primeiro ano classificou, ficou entre os 16 no profissional. E agora no Sub-20 a gente foi um pouco mais longe e estamos nas semifinais. Vamos buscar o título, se Deus quiser. Jogadores de toda a região do ABC Paulista já estão frequentando as dependências do clube na cidade de Mauá. Para mim significa grande parte, é de onde eu tiro o meu sustento, é de onde o alimento entra em casa, é de onde tudo que eu tenho na minha casa veio. Quem falou que política não se mistura com futebol, né? Quem falou que política não se mistura com futebol, né?